Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Estou aqui para falar sobre a vitória esquisita, preocupante, mais merecida do Palmeiras diante do universitário lá em Lima, no Peru, por 3x2. E por que eu disse tudo isso? Porque o Palmeiras fazia 2x0 fácil, era uma partida para golear, de repente teve um jogador expulso, cedeu o empate, e olha, quase tomou a virada, mas no finzinho, o garoto que veio da base, o garoto Renan entrou de cabeça, deu a vitória para o Palmeiras. Mas antes de mais nada, antes da gente contar essa saga do Palmeiras, essa vitória heróica, era para ser uma goleada até, eu quero convidá-los, claro, para fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, façam sua inscrição, ativem o sininho, todos os vídeos vocês vão ser informados, dê seu like e, principalmente, sua opinião. Quero saber, indico o Abel Ferreira hoje, colocou o time para cima, tinha o jogo na mão, sofreu o empate, mexeu de uma maneira maluca na equipe, mas, de qualquer maneira, a vitória foi merecida por 3x2, e o Palmeiras, o atual campeão, estreia com vitória fora de casa diante do universitário. Bom, vamos lá. Quero falar algumas situações, vamos passar algumas impressões antes da gente analisar praticamente a partida. O Palmeiras tinha vários desfalques, né? O Vinha, que vem jogando muito, estava suspenso, não pôde jogar. O Menino, que vem naquela, que eles falam de transição, né? Quando você está um pouco machucado e tal, e aí você faz uma transição para você ficar bem recrutado, principalmente a parte física, nessa maratona de jogos, né? O Kusevich também está machucado, o Zé Rafael está machucado, o Lucas Lima já faz um tempinho e está machucado, o Verón e o Breno Lopes, que são opções importantes para o ataque, também estão machucados. Enfim, o Palmeiras tinha vários problemas, né? O Abel montar o seu time. O Abel, de maneira inteligente até, porque nas últimas duas partidas, contra o São Paulo, contra o Botafogo, quando ele fez opção com o time reservas, com os seus reservas no Campeonato Paulista, ele veio com três zagueiros. Aí ele estreou na Libertadores também com três zagueiros. Está dando um sinal de que o Abel está querendo implantar esse sistema. Um pouco mais de liberdade que os laterais, o Marcos Rocha jogou muito bem, o Vinha, hoje não jogou, estava suspenso, pode crescer muito nesse time, o Vitor Luiz não foi muito bem, mas enfim, tinha espaço para jogar também. E aí você protege a zaga. O Luan, que estava todo mundo questionando, para mim foi o melhor do sistema defensivo, disparado, ele jogou com o Gustavo Gomes, que joga uma barbaridade. E o Imperier, meu Deus do céu, estava bem no jogo, tranquilo, participando das jogadas ofensivas, defensivamente, tomou um cartão amarelo, depois tomou um cartão vermelho no segundo tempo, agarrando um jogador totalmente desnecessário. Mas enfim, o Palmeiras montou um time competitivo, e nesses 3-5-2, que a gente pode falar, o Palmeiras deixou o Rony e o Luiz Adriano mais na frente, o Luiz Adriano fazendo aquele papel inteligente de pivô, saindo até na área, para deixar o Danilo e o Patrick de Paula, que foram os volantes, junto com a Rafael Veiga, chegarem de trás para a bola dominada, e isso deu muito certo. O certo é que a gente pode falar o seguinte, o jogo foi totalmente fácil para o Palmeiras, o universário é muito fraco. Esse grupo do Palmeiras, o grupo A, para mim é um dos grupos mais complicados dessa primeira fase da Libertadores. Por quê? Porque você tem o Del Valle, independente do Del Valle, que eliminou o Grêmio, o Del Valle é um time muito bom, que faz um trabalho espetacular, já faz alguns anos, de velocidade, de técnica e de esquema tático. Tem o Defensa e Justiça, o Crespo foi campeão ano passado com esse time, na Sul-Americana, por isso o São Paulo até trouxe o Crespo, e aí o Palmeiras na Recopa acabou perdendo, ganhou de 2x1 na Argentina, perdeu em Brasília de 2x1, e nos pênaltis perdeu o título da Recopa. É um time também que a gente tem que tomar cuidado. E que empatou nessa primeira rodada 1x1. Na Argentina, o Del Valle empatou com Defensa e Justiça por 1x1. Então, o Palmeiras tinha a obrigação de vencer, porque é muito mais time, tem muito mais elenco, tem muito mais condições de brigar pelo título. O universitário, sincero e honestamente, veio para ser figurante desse grupo. O Palmeiras fez isso. Quem acompanhou o jogo, o primeiro tempo, foi com uma tranquilidade total. O Palmeiras poderia ter matado a partida no primeiro tempo. O Palmeiras, sim, venceu e convenceu, foi 1x0 no primeiro tempo. Mas, enfim, o Palmeiras, o Patrick de Paulo, o Danilo jogando muito bem. Os três zagueiros marcando um pouco mais à frente, dando opção para o Vitor Luiz e para o Marcos Rocha atacar. Os volantes poderiam projetar, o Danilo jogou uma barbaridade, gostei do Patrick de Paulo. O Rafael Veiga também bem no jogo. E o Palmeiras foi dominando, foi dominando. Chegou o Patrick de Paulo com nove minutos, perdeu um gol incrível logo no primeiro tempo. Com 20 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, o Imperias subiu de cabeça. Já tinha subido com ele também o Luan. E aí a bola sobrou. O Danilo fez 1x0 com 20 minutos. Olha, depois desses 20 minutos, teve uma cobrança de falta. O Luan de cabeça quase marca. O Danilo de fora da área quase marca. O Palmeiras amassou o universitário. Amassou, tomou conta. Foram 13 finalizações no primeiro tempo. Na verdade, duas em direção ao gol, mas não importa. Atacando, atacando, atacando. Uns 46 minutos, ainda o Luan, numa jogada de escanteio de novo, se no gol foi do lado direito, essa jogada foi do lado esquerdo. A bola atravessou a área, desviou a zaga do universitário. O Imperias rolou a bola para o lado, jogada com dois zagueiros. E o Luan veio e deu uma paulada, a bola explodiu no travessão. Enfim, o Palmeiras foi para o intervalo com aquele sentimento de, gente, o jogo está fácil. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Até conversei no Twitter com o rapaziada, com os amigos palmeirenses e tal. Falei, olha, esse jogo está 1x0, mas poderia ter 3x4. O Palmeiras poderia ter matado o jogo. Muito tranquilo. Não tem como perder esse jogo. Não tem como perder. Voltou para o segundo tempo do Palmeiras. E aí o Palmeiras faz 2x0 com 7 minutos. Um lançamento do Luan. Jogou muito bem, hein? O torcido Palmeiras tem razão para estar brava com o Luan, mas nesse esquema de três zagueiros ele jogou muito bem. Jogou pelo lado direito, meteu uma bola na diagonal para o Rony. O Rony pegou e deu aquela tapa de sinuca para o Rafael Veiga, que veio de canhota e fez um golaço. 2x0, jogo na mão. 2x0 com 7 minutos. Com 9 minutos, uma bola com o Marcos Rocha. Ele demorou ali para dominar. Perdeu a chance. A bola foi para a direita, cruzou. Ele quase fez de cabeça. Jogo morto. Todo mundo pensava assim, né? Jogo morto. O Palmeiras está com liquidada a fatura e tal. Rapaz, o que acontece? Com 13 minutos de jogo, o Palmeiras vacilou, né? Foi a primeira... Não, 13 minutos de jogo. Foi o primeiro ataque. Um chute de fora da área tranquilo para o Everton do Universitário que não atacava. 2x0, tranquilo e tal. E aí chega com 19 minutos. O Imperiore, eu até anotei, ele tomou o cartão 27 minutos do primeiro tempo e tomado o cartão amarelo. Gente, 2x0. Jogada na intermediária, do lado do canto da... Para que agarrar o cara pela camisa? Sabe, eu tinha dito... É burrice isso, gente. Burrice. Mesmo com um adversário fraco e tal, mas é burrice, para que você vai ficar com o jogador a menos? O cara que tem amarelo. Será que o cara não sabe que tem amarelo? Estava bem no jogo. O Imperiore estava bem no jogo. O treinador testando um esquema novo, podendo ter a oportunidade de ser o zagueiro titular. Enfim, uma burrice, tomou o cartão aos 19 minutos. E nessa jogada que ele fez a falta e foi expulso, cruzamento na área, o Gutierrez sobe de cabeça e desconta para o universitário. Outro erro de marcação do Palmeiras ali. O Marcos Rocha, que é baixinho, que ficou atacante do universitário. Não pode, né? Aí foi erro de marcação. Pois bem. Então, 19 minutos foi expulso, na cobrança de falta aos 20. Beleza. Aí, com 22 minutos, um pênalti também tão tolo do Danilo. Estava jogando muita bola, tinha feito o gol e tal. Bola daquela quicada, ele vai matar a bola dentro da área e vai aqui no antebraço. Não vi ninguém no Twitter, os amigos pomerenses conversando ali, aquele bate-papo e tal. Ninguém que falou, pô, foi. Não foi. O Gutierrez deu um bico no meio do gol, o Everton caiu para o lado esquerdo, empatou o jogo, gente. Empatou um jogo que estava a ganho. Pior, você vê que foi essa pane da expulsão, pane do pênalti, e aí o goleirão, o Everton, quase, rapaz, deixou a bola em cubo. E quase o Palmeiras tomou o terceiro gol com 27 minutos. Uma loucura. Aí eu entendi, eu quero ouvir até o que vocês disseram a respeito, que o Gabriel Ferreira se perdeu um pouco nas substituições. Ele tira o Luiz Adriano para colocar o Renan. Beleza. Você fala, bom, ele vai tirar o atacante, que está fazendo o pivô lá, vai completar seus três zagueiros, fica novamente certinho lá atrás, você tem o pessoal que se movimenta do meio para frente. Pois bem, aí eu entendi. Eu entendi ele tirar o Vitor Luiz pelo Lucas Esteves, seis por meia dúzia e tal, mas enfim, talvez para dar velocidade. E principalmente o Rafael Veiga. Quando ele tira o Rafael Veiga para colocar o Danilo Barbosa, o Palmeiras ficou acuado, o Palmeiras não jogou mais bola, o Palmeiras ficou preso. Aí o 2x2 já estava sendo como se fosse uma derrota. Porque, poxa, um time mais fraco, mesmo com um a menos, e você com qualidade no banco de reserva, vai para dentro dos caras. O que o Abel fez? Aí eu entendi que ele corrigiu, até escrevi isso no Twitter, besteira com 39 minutos, e me coloca o Scarpa e o Wesley. Técnica e velocidade no jogo. Bola parada, chute de fora da área, opção pelos lados. E aí, a partir do momento que ele faz isso, o Palmeiras começa a se impor mesmo com um a menos. Começa a amassar, 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 sem conseguir finalizar. Amassar, amassar, até que o Palmeiras chega com 49 minutos numa cobrança de escanteio do Scarpa, dois caras que vieram do banco. Scarpa, ele bate muito bem na bola, cobrou escanteio. Henan fez seu primeiro gol no profissional, de cabeça, testou 3x2 para o Palmeiras e ufa, ufa, vencer o universitário da obrigação, o atual campeão era a obrigação, uma chave competitiva e forte, obrigação, do que desenrolou o jogo. O certo é que vai servir para o Palmeiras, principalmente para o Abel Ferreira, várias conclusões desse jogo. O Palmeiras tem time, o Palmeiras tem elenco, eu citei aí com vocês os jogadores que ficaram fora, você tem aí o Verón, o Lucas Lima, você tem o Bruno Lopes, o Bruno Lopes, você tem o Kusevich, o Menino, tem vários jogadores que ficaram de fora. Quando você tem um poderio assim, você não pode vacilar, não pode vacilar, mas mesmo cometendo tantos erros, um pênalti besta, uma expulsão besta, uma marcação dentro da área que tomou o gol de cabeça besta também, o Palmeiras venceu. Venceu, até merecido pelo primeiro tempo, até os 20 minutos quando foi expulso, estava tudo controlado. Mas venceu, estreou bem e agora fica o dilema. Quero que você escreva o que você acha. O Palmeiras tem jogo na sexta-feira, o Palmeiras tem jogo já na sexta-feira, vai jogar com o Guarani em Campinas no Campeonato Paulista. A situação do Campeonato Paulista está preocupante. O Red Bull o Bragantino já disparou, o líder já disparou, e aí o Novo Horizontino está ali brigando com o Palmeiras. Eu acho, eu entendo, que contra o Guarani fora de casa mete os reservas dos caras que não jogaram. Não sei se dessa turma e o Vinha assim, porque o Vinha estava suspenso, você pode colocar um Vinha em campo, Felipe Melo, você tem o próprio Lucas Esteves que entrou no segundo tempo, o Renan, você pode colocar para jogar, Fabinho, o William, o Wesley que entrou no segundo tempo, o Scarpa, acho que você tem que ir para o Guarani já agora sexta-feira, coloca esse time. Aí no domingo, dá para você ganhar do Guarani com esse time, aí penso, domingo o Palmeiras tem o Mirassol em casa. Aí você, como tem na terça-feira já, o Palmeiras vai jogar em casa com o Del Valle, é um jogo difícil, aí assim, aí eu pegava o time que vai jogar na terça, eu jogaria no domingo, na minha opinião. eu jogaria no domingo, faz um teste ali, depois você tem cinco substituições, para você depois, no intervalo, até fazer três, quatro, depois você substitui as outras, mas já para fazer o jogo de domingo, um jogo treino até, um jogo que importa que é o Del Valle. o fato é que o Palmeiras venceu, cometeu muitos erros, entendi que o Abel também vacilou, mas no contexto geral, a vitória foi merecida, o Palmeiras tem que refletir, não pode cometer esses erros, principalmente com aniversário forte. E o Paulista, tem que servir, na minha opinião, de laboratório, para o que você quer da temporada, depois com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Enfim, não sei se o Palmeiras quer descartar o Paulista, mas entendo que, mesmo com time reserva ou mesclado, dá para você fazer seis pontos nos jogos de Guarani, sexta, Mirassol, domingo, e tentar brigar aí, depois, nas últimas rodadas da classificação. Certo? Um grande abraço a todos, convido vocês palmeirenses, faça aí, aqui, o seu canal de comunicação, divulgue nos grupos, escreva, coloque sua opinião, tudo isso é muito importante, faça sua inscrição também, para a gente seguir batendo esse palmo. Um grande abraço a todos, até a próxima.